132. Após estudar na Europa, Anitta Mafalde retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Mafalde e os outros artistas modernistas. A. Buscavam libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Tá parecida, né? Vamos ver as outras. B. Defender a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Não, nem afetava a criação artística nacional, pelo contrário, tentava valorizar, né? Então não é a B. C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Não, não. Estava valorizando o tema do Brasil, e não a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. C. Representaram a forma fiel, não era a forma fiel, assim, realmente do Brasil. C. Eles tentavam, né, procurar imitar o Brasil, mas ainda tinha traços, né, da cultura europeia e tudo. E também não era ligada à tradição acadêmica especificamente. C. Então, essa letra D não faz muito sentido, não. C. Porque fala uma coisa e tem controvérsia muito, né? C. É. Buscaram liberdade na composição de suas figuras, respeitando os limites de termos abordados? C. Não. Às vezes nem respeitavam os limites, não. C. Então, a que faz mais sentido é a letra A. Acabrogace peca. E a muito Hyundai. hello BYThank you. CD and★ E aí ALSY MÁ